Nós somos campeãs! Cortadores de Cana, a equipe de futebol americano e flag futebol de Piracicaba. Convistamos você para assistir a final do Caipirabol, campeonato do interior, próximo domingo às duas da tarde, no campo da Rua do Porto, esperamos vocês lá. Nosso adversário será o Taubaté Big Donks, que assim como nós está invicto no Caipirabol. Essa é a primeira vez que duas equipes chegam invictas no final da competição. Portanto, será jogo de gente grande. Gente grande, mas gente grande de todos os tamanhos. Convide sua família e seus amigos e venha torcer para esta grande equipe que representa e defende a nossa linda Piracicaba. Lembre-se, é no próximo domingo às duas horas da tarde, esperamos vocês. Um, dois, três, canta! Um, dois, três, canta! Um, dois, três, canta!